Um jovem de 23 anos afogou-se no final da tarde do último domingo, dia 23 de fevereiro, quando nadava com amigos e familiares no Rio Tietê, na prainha municipal de Pongaí. O corpo dele só foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiro na manhã da última segunda-feira, dia 24 de fevereiro. De acordo com o registro policial, o motorista Wesley Matheus de Souza de Araújo, que morava em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo, teria nadado até uma boia de sinalização que fica a cerca de 50 metros da faixa de areia. Uma testemunha contou à polícia que, no retorno, o jovem começou a gritar por socorro e, na sequência, afundou repentinamente e não retornou à superfície. Algumas pessoas tentaram ajudá-la usando colchões de ar, mas não conseguiram. Ainda, segundo o relato de testemunhas, o motorista não teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no Rio. Os bombeiros iniciaram as buscas por ele ainda no domingo. Os trabalhos foram suspensos à noite e retornados de manhã. O corpo dele foi encontrado a cerca de 25 metros da prainha. Após a perícia no local, ele foi conduzido ao Instituto Médico Legal de Lins para a realização de exames necroscópicos e, posterior, liberação aos familiares. As circunstâncias de afogamento serão investigadas pela Polícia Civil.